Um quilo de maconha e um material que o suspeito tinha a intenção de fazer parecer uma arma. Foi isso que uma mulher encontrou no quintal de casa no bairro Santo Eugênio. Aquela região é conhecida como um ponto de venda de entorpecentes. E é frequentes as rondas e abordagens por parte da nossa equipe naquela localidade. Ela chamou a polícia Nedak, suspeita que o criminoso tenha visto a viatura fazendo rondas na região e resolveu sair do flagrante. Hoje ele se desfez da substância análoga à maconha, mas se ele persistir cometendo esse tipo de delito, possivelmente também será preso. A droga foi encaminhada para adenar.